Tá? Bem, Mayara Dias, Mayara Dias, Mayara Dias, Mayara Dias, Mayara Dias, Bora falar sobre o caso do bandido armado que ameaçou e assaltou uma senhora em frente a uma loja? Pois é, as imagens a gente fica assim, a gente já tá tão acostumado, mas não deixa de ser um choque, né? Porque a pessoa tá na loja, ela tá sentada, acreditou eu que ela estava aguardando alguém, esperando alguém, e ele simplesmente chega numa frieza, numa rapidez tão grande, ele já vai diretamente com a arma apontada pra cabeça da mulher. Então, isso aconteceu na Avenida Hilário Burjão, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Dois motoqueiros, como a gente vê nas imagens, chegam aí, abordam a mulher que está sentada em frente a uma loja de venda de confecções, se aproxima dela, aponta a arma dela e de um outro homem, né, que estão do lado, rouba aí os celulares. A funcionária da loja registrou queixo e disse que o assaltante chegou a apontar a arma pra sua casa, após descer da motocicleta, e disse que se ela corresse ou gritasse, faz aquele tipo de ameaça que eles sempre fazem, né? Inclusive, em outro assalto, na mesma Avenida, eles também entraram na loja de acessórios de equipamentos de informática, bem mais agressivos, chegaram a dar uma coronhada na cabeça de um dos funcionários, mesmo sem ele oferecer nenhuma resistência. Eu estava falando do texto. As imagens dos assaltos foram entregues para os policiais do 14º distrito, e agora eles estão pedindo ajuda pra identificar esses criminosos. Ninguém foi preso ainda, mas a polícia divulga as imagens justamente pra tentar identificar esses criminosos. A gente sabe que fica muito difícil porque ele tá o tempo inteiro de capacete, né, ele não tira o capacete na ação. A ação é muito rápida, dura ali segundos, né, dura 15 segundos no máximo. Ele já chega com a arma apontada na cabeça da vítima e na cabeça do senhor que está do lado e já sai. Então, a polícia tá tendo dificuldade nessa questão de localizar os criminosos por conta do capacete, mas acredito que pessoas desse tipo já devem ter várias passagens pela polícia, então as características já devem ser bem conhecidas ali pela polícia militar. O certo é que a gente não tá seguro em lugar nenhum. A gente vê que é uma avenida super movimentada, aparenta ser um centro comercial, cheio de pessoas passando, lojas no local, crianças ali passando no momento, e ali simplesmente chega na maior tranquilidade, aborda a pessoa e leva todos os seus bens. É realmente revoltante, viu? E aí, se a luz do dia se é movimentada, dá pra perceber como eles descem da moto de forma mansa, calma, que simplesmente se aproximam tranquilamente e levam os celulares. Eu acho impressionante que como o cidadão hoje, ele paga pra ter as suas coisas e não pode ter e não pode usar, aonde ele bem entender. Eu falo isso porque se você utilizar um... Se você comprar um cordão de ouro ou um celular de última geração, você fica se escondendo. Você fica escondendo o seu bem que você passou não sei quanto tempo pra poder ter, pra vir uma pessoa como essa, um monstro como esse, e vir tranquilamente e levar como se nada tivesse acontecido. É a inversão, né? É a inversão, é a gente que tem que se esconder. Que trabalha, tem que se esconder. E a calma do cara vindo roubar é assim, parece que ele vai descer ali, ó. Ó, tem um rapaz ali passando de sacola, crianças passando na frente dele, Que nem percebem que é um assalto, de tão tranquilo que é a situação. Realmente inacreditável, minha nossa senhora. Aí depois que vem um policial, rapaz, ele dá um tiro num marginal desse, meu Deus, bem... Amém.